Portal Forrozão do Madeira Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra te esloquear De tanto que eu te quero, cê não vai notar Tanta obsessão, oh, oh Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra te esloquear De tanto que eu te quero, cê não vai notar Tanta obsessão, oh, oh Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra te esloquear De tanto que eu te quero, cê não vai notar Tanta obsessão, oh, oh Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra te esloquear De tanto que eu te quero, cê não vai notar Tanta obsessão, oh, oh Fiz um fake amor, fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra te esloquear De tanto que eu te quero, cê não vai notar Tanta obsessão, oh, oh Fiz um fake amor, fiz um fake amor, fiz um fake amor, fiz um Estou me cercando, eu sei Tô apaixonado por ti Vê que não me amas, meu bem Mas pra estockear eu fiz um fake Fiz um fake, amor Bota nas cabeças, meu filho E equipe ótima, galera Tio Vaitá, Moura, Pistolinho, Colegiva Fiz um fake, amor Tome um foquinha, é tudo nóis Rumo e uma rosa, é tudo tudo ao vivo Fiz um fake, amor Fake, amor, prato Pra te estockear de tanto que eu te quero Cê não vai notar tanta obsessão Fiz um fake, amor Fiz um fake, amor, prato Fiz um fake, amor Fiz um fake, amor, prato Pra te estockear Quero cê não vai notar Tô de sensação Fiz um fake, amor Fiz um fake, amor, prato Portal Forrozão do Madeira